Gente, pra vocês que não sabem ainda que estamos com vaquinha online Pra nossa aldeia, tem um... E se vocês puderem nos ajudar, fazendo uma pequena contribuição Qualquer valor tá bom, gente, a partir de um real É só vocês clicar no primeiro link que tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? Qualquer valor, gente, já vai nos ajudar E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo bem, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou Diamanta, gente, Diamanta Auitica Lapala Mais um vídeo iniciando, já sabe Se você ainda não é inscrito no meu canal, você mesmo que tá assistindo Se inscreve agora já e ative o sininho, tá? Porque assim, toda vez que eu posto vídeo, aí eu também vou te notificar Diamanta que eu vou te postar vídeo, você vai lá e assiste, tá bom, gente? Vamos lá? O que que eu vou falar hoje, gente? Bom, é uma das perguntas que eu recebo, nossa, diária, diariamente Diariamente mesmo, gente Desde quando eu, assim, eu criei redes sociais pra mim, tá bom, gente? Então, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês O que é, o que é? Como namorar uma mulher indígena? Jesus, gente! E agora? Como namorar uma mulher indígena? É uma das perguntas que eu recebo demais, diariamente Toda hora tá chegando o mensal Oh, Diamanta, como namorar uma índia linda? Como namorar? Como ir pra aldeia? Nossa, várias perguntas, né? Vamos lá, gente Então, bora começar, então Bom, gente Nós, mulheres auto-xinguanas Também temos sentimentos, tá? Como todos os seres humanos Tá bom, gente? Somunda esse cabelo liso aqui, né? Que o criador deu esse privilégio pra gente Ter esse cabelo maravilhoso, liso, escorrido, né? Mas, gente Nós, mulheres auto-xinguanas Também, a gente Temos sentimentos Temos ciúmes Queremos receber carinho, né? E queremos ser amadas Claro, óbvio Tá bom, gente? Como todo ser humano, tá? Então, vamos lá Olha Vocês brancos, né? Faz demais, às vezes, perguntar pra mim Eu falo Diamanta, conta pra gente Como namorar uma mulher indígena? Não só daqui Mas eu sempre falo daqui Porque eu conheço as mulheres daqui Eu não conheço as mulheres dos outros povos, né? Então, eu vou falar daqui Tá bom, gente? Olha E eu demorei Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu demorei pra fazer esse vídeo um pouquinho Porque eu tava entendendo as mulheres Eu tava perguntando, né? Cada aldeia que eu ia Eu perguntava um pouquinho, né? Se elas tinham vontade de namorar com homem branco Que não seja indígena, né, gente? E elas falaram aqui Tem sim vontade de namorar com homem branco Mas tem um porém Sabe por que elas não namoram? Você que assistiu meu vídeo de Mintos e Verdades Você viu lá que eu falei um pouquinho, né? Por que que elas não namoram Assim, os brancos? Por que, gente? Nós mulheres auto-xinguanas Somos criticadas Somos enojadas Porque a partir do momento Que nós se envolvamos com homem branco A gente é criticada A pessoa fica com nojo A pessoa nos ataca E a gente é rejeitada pelos homens Tá, gente? E até pelas próprias mulheres também Elas nos atacam Ah, aquele fulano ficou com homem branco Nossa, não acredito Que nojo Elas falam isso Entendeu? Os homens também falam a mesma coisa Tá, gente? Tanto é que quando eu Vim pela primeira vez pra cá Me atacaram demais Nossa, aquela lá Diamanta Todo mundo tem nojo dela Porque ela ficou com homem branco Não sei lá o que Falei Qual o problema? Não vejo O negócio é a mesma coisa Igual O que que muda? Eu não tenho nada contra indígenas aqui Mas eu, particularmente Até conheci meu marido Meu marido é completamente diferente Porque ele também se envolveu Com mulheres brancas Tanto é que ele falou pra mim Ele falou assim Diamanta Eu preferia mil vezes Essas mulheres brancas Porque elas dão carinho Elas conversam, né? Do que ficar com as índias Nada contra Então, eu acho que nessa parte A gente se entendeu Porque assim Eu também preferia Porque um homem branco Ele dá carinho Ele te dá presente Te elogia Nossa, hoje você tá linda Hoje, sabe? Alguma coisa assim Nem todo homem é branco, tá, gente? Então, então Vamos lá, então Então, como conquistou Uma mulher indígena? Que nem acabei de falar pra vocês Gente, basta vocês amá-la Vocês têm que amá-la Entendeu? Porque assim É... Lógico que a partir do momento Que você vai se envolver Com uma mulher branca Não Uma mulher indígena É... Você tem que já colocar Na sua cabeça Você tem que ir pra aldeia Tem que aprender a pescar Tem que aprender a plantar roça Né? É... Eu tenho que saber caçar São essas coisas Que você tem que aprender a fazer Porque... A mesma coisa Quando... Se elas vêm pra cá Elas só têm que saber cozinhar Porque tem muito que fazer cozinhar É assim É... Saber fazer comida Lavar roupa, né? Porque muda algumas coisas Né, gente? Então, tipo assim Se a mulher indígena Se a mulher indígena Gostou de você Entendeu? Gostou de você Ela vai querer ficar com você Então vocês têm que lutar junto Pra ficar Entendeu? Vocês têm que lutar juntos Gente Pra vocês ficarem juntos Tá? Desculpa Eu me confundi Então é isso, tá, gente? Mas eu não vou dizer Que vai ser um casamento Bem visto Infelizmente Não vai ser um casamento Bem visto Tá, gente? Vocês vão ter muito ataque Vocês vão sofrer muito Assim Ataque de... Do geral Entendeu? Depois elas vão criticar você Entendeu? Acredito que a mulher indígena Vai sofrer muito Mais do que você Porque você não vai Estar entendendo a língua, né? Tem uns que vão jogar Indireta em você Que vai falar na sua língua Assim, na língua Eu falo português Tá bom, gente? Então é isso Então como é que é Pra você Namorar uma mulher indígena? Gente Você tem que lutar Você tem que lutar Pra ficar com ela Não vai ser fácil Eu vou adiantar aqui Que não vai ser fácil Mas, ah Eu vejo muitas pessoas Falando assim Ah Eu vou lá na aldeia Eu vou ficar com o geral Gente Não é assim Essas mulheres Não são desse jeito A gente pode até Conversar com vocês Mas a gente não vai Se abrir logo Pra vocês No primeiro encontro Não é assim não Eu nunca fui desse jeito Entendeu? Pode ter que tenha mudado Um pouquinho Mas as índias Elas são muito reservadas Somos desse jeito Somos desse jeito Bom, gente? Bom, gente É isso que eu queria Ficar com a mulher indígena Ficar com a mulher indígena Assim, traste bem Traste bem Se ela gostar de você Ela vai querer ficar com você Então vocês dois Tem que rolar química Se não existe química Assim Acho que não rola nada Tá bom, gente? Então Somos complicadas Somos complicadas Como toda mulher Bom, gente É isso que eu queria Explicar um pouco pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Então, tipo assim Se você tem desejo Ou quer Desejo Não é uma coisa Que não vai levar você A ficar junto Mas se você Que fica com uma mulher indígena Junto Mesmo ter uma Construir família Você tem que lutar Você tem que conquistar ela Tá, gente? Não somos falsos Tá? Então é isso Tá bom, gente? Se você tiver mais dificuldades Ou você se mandar direct Pra mim Que eu vou estar lá Respondendo vocês Tá bom, gente? Então é isso Eu já sabe Se você gostou desse vídeo Dá um like Comenta Compartilha Tá bom? E vamos espalhar Essa cultura maravilhosa Com o mundo todo Tá bom, gente? Então é isso Tá bom? E até o quê? Até o próximo vídeo Tchau